Olá, meus queridos amigos do Arte Que Faz, sejam muito bem-vindos. Vamos começar o dia hoje cheio de alegria e autoastral? Bom, depois que você assistir a nossa aula de hoje, com certeza você vai querer separar ali o material e fazer um lindo trabalho. Porque a nossa convidada especial de hoje, ela tem, assim, verdadeira paixão por ensinar, por compartilhar aquilo que ela sabe. E da primeira vez que ela veio aqui, fez o maior sucesso que ela fez o ursinho o Arteirinho. Ih, foi aquele sucesso, todo mundo escreveu lá no Facebook. Aí hoje ela está voltando para fazer uma bolsa infantil em feltro, que ó, também é de babá, que é a nossa querida Roberta Rinaldi. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada, viu? Já bem-vinda de novo. Obrigada. Hoje você vai fazer a bolsa infantil. Bom, vou fazer a bolsa de feltro, mas também vou usar tecido, para mostrar para as pessoas em casa que podem usar vários materiais e fazer uma peça bem bonita. Oba! E foi sucesso, né? O Arteirinho. Foi, foi. Um monte de gente fez o Arteirinho. Fez, colocou na internet, né? Colocou no Facebook e fizeram direitinho. Era igualzinho. Porque a gente colocou o molde na nossa página, lá no nosso site, no www.artequefaz.com.br. Tem todos os materiais, os moldes, aí o passo a passo por escrito. Então, você só presta atenção aqui na aula e depois você vai lá no site e tem tudo direitinho. E aí, pelo molde lá, o Arteirinho dela foi o maior sucesso. Conseguiram fazer. Que bom, que bom. E hoje vão conseguir fazer a bolsa. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos começar. Bom, hoje nós vamos usar feltro. Então, eu escolhi algumas cores bem alegres, porque eu gosto de bastante cor, usar linha contrastante. Então, a gente vai fazer uma peça bem divertida também, que as crianças também vão gostar. Sim. Primeiro passo é pegar um pedaço de feltro, na medida, tem 65 centímetros por 30, 31, tá? A gente vai precisar de um pedaço assim, porque eu vou dobrar ao meio. Eu preciso fazer o tamanho de um quadrado aqui, assim, tá vendo? Esse é um feltro azul. Um azul, isso. Como nós temos vários tons de azul, escolha o da sua preferência, que o meu céu tá bem clarinho. Então, isso aqui vai virar um céu. Eu vou te mostrar por quê, olha. Tá. Dobramos aqui e separamos. E aí, eu vou pegar... Na verdade, o molde vai ser uma brincadeira. Você pode desenhar o que você quiser pra fazer uma paisagem. Aqui eu desenhei uma árvore, um tronco. Aqui nós vamos usar também pra fazer um detalhe da bolsa. Então, desenhe uma paisagem. Uma grama, um céu, um sol, o que você quiser, tá? Nós vamos fazer isso. Feito isso, eu vou recortar uma parte que eu vou fazer aqui, olha. O fundo. Não tem uma medida certa. Você vai com a tesoura assim e viaja na imaginação. Isso seria a base, né? Isso, a base da nossa bolsa. Vou cortar também... Vou pegar a linha verde, porque eu gosto de usar linhas com cores bem fortes. E vou fazer a primeira costura aqui. Não nesta base. Nesta daqui. Vou tirar a base aqui e vou mostrar o que eu vou fazer. Pra decorar, eu vou usar o ponto alinhavo, que é um dos mais simples. Sim, todo mundo sabe. Isso. Fio duplo, que eu gosto de usar, vamos fazer o alinhavo. O alinhavo, um de cada vez. Cuidado pra não enrolar a linha. O fio duplo é melhor, porque aparece. É, aparece bem. Tem gente que pergunta assim, posso usar um fio simples ou a linha de meada? Pode usar a linha que você tiver a preferência. Mas se usar o fio da meadinha, uns três ou quatro fiozinhos seria interessante pra dar um efeito bem bonito na peça. Tá. Tá? Então, aqui, eu vou puxando aos poucos pra fazer toda essa margem aqui, olha. Pra dar um acabamento bem bonito. Isso. Porque fica mais bonito, né? Lógico. A gente tem que fazer bem caprichado, porque assim, quanto mais a gente capricha, mais valor a gente vai dar pra peça que a gente fez. Isso. Vai ter um custo da peça, vai ser um custo... É. Você pode valorizar seu trabalho, né? Pra ganhar um dinheiro, é bom. Pode. Agora pras crianças também. Pode levar pra escola. Pode. E a escola é a melhor propaganda, você sabe? Sim. Amiguinha leva, amiguinha gosta, vai querer fazer ou vai querer comprar, não é? Aí pode até as crianças mesmo ajudarem a fazer. A fazer. Por isso que eu disse que não tem muito um molde. A criança faz um desenho, você pede pra criança fazer uma paisagem, aí de lá você faz a sua bolsa. Transforma aquela cena... E aí ela fala, foi eu que fiz. Essa é a parte mais gostosa, né? Saber que você faz um trabalho e que ele vai ser valorizado por isso. Eu vou fazer aqui. E os detalhes fazem toda a diferença, né, Roberta? Toda. Toda. E o capricho também, a dedicação. O nosso trabalho como artesã é um trabalho bem bonito, né? Por isso que é preciso valorizar. Você vai estudar cada vez mais. É verdade. E você é arte educadora também? Isso. Eu trabalho com bastante atividade, mas também trabalho com as crianças, né? Eu tenho alunas desde sete anos de idade. Olha! Já estão costurando melhor que muito adulto, mas é uma gracinha. E assim, a cada aula é um desafio. Porque assim, a gente começa com um trabalho mais simples, por conta da idade, né? E aí depois, aos poucos, vai dando aquela coisa mais complicadinha. E aí vai vendo o resultado e cada vez mais bonito. E isso pra gente é muito legal. E hoje em dia, nas escolas, as professoras cada vez mais estão usando o artesanato. Isso. Como uma das atividades mesmo. É importante. Você vai nas escolas também? Eu vou. Eu faço oficinas, né? Então, assim, é importante ver que além da atividade normal das crianças, no dia a dia, com os eletrônicos, elas podem se dedicar a uma atividade manual, que é importante pra elas também no futuro. Saber pregar um botãozinho, uma coisa hoje, amanhã vai funcionar. Amanhã vira artesã. Fora a terapia que é. É uma delícia. Olha, aqui eu já estou terminando. Tá. Já fiz toda a extensão. Já fiz toda a extensão. É só da parte de cima, porque a parte de baixo e as laterais, nós vamos costurar junto com a bolsa. Já vou mostrar. Tá? A gente vai montar a paisagem primeiro. Aqui, ó. Terminei aqui. Vou cortar. Não precisa nem dar um nozinho. Aqui, ó. Alinhavo não tem segredo. Não tem. Aí eu venho aqui de novo com aquela minha base. Posiciono aqui. Aqui eu já fiz também, olha, uma parte menor. Pra dar ideia da profundidade, da distância na minha cena, aqui na minha paisagem, ó. Lembrando que tá tudo lá, os moldes estão tudo no céu. Tudo, isso. Aí aqui eu posiciono pra iniciar a costura da base da bolsa. Que ponto eu vou usar? O caseado. O ponto caseado é um ponto tão bonito pra decorar também. Também. Então, eu vou ensinar aqui a fazer o comecinho dele. Olha aqui. Eu venho pra cá e coloco aqui. E agora o feltro com bordado também. Fica bonito, né? Fica super em alta, valorizado também, né? Isso. Deixa eu falar que é importante um detalhe. Eu vou deixar aqui uns três dedos, mais ou menos uns três e meio centímetros. centímetros. Tá. É, pra começar a costurar, porque eu vou fazer um corte, um recorte. Já, já eu vou mostrar. Então, eu preciso unir essas partes com o ponto caseado. O ponto caseado, você inicia com uma certa distância. E aí, você introduz a agulha, assim, quase no finalzinho da laçada. Ah. E puxa. Pra quem tá começando agora na costura, é importante perceber, faz outro. E vem devagarzinho. Antes da última laçada, eu introduzo a agulha novamente, vou puxando. Pra quem não sabe, vai aprender aqui. É, é importante. Porque, às vezes, a gente assiste e fala assim, ah, eu não sou capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo, hein? É só prestar um pouquinho de atenção, fazer com calma. Às vezes, no primeiro dia que faz, não dá muito certo, mas depois vai aperfeiçoando. Faz com calma e com carinho. É. Que o resultado fica lindo. Fica ótimo. É importante se dedicar a treinar. Eu digo assim, fazer um pouquinho por dia é um ótimo treino. Ô. Mesmo que você não faça uma peça, mas que pegue só um pedacinho de pano ou de feltro e faça o ponto, é importante, porque aí você vai aperfeiçoando. Olha aqui. É o que você falou. No começo, pode ficar um ponto não ficar tão igualzinho. E o bonito do artesanato é, porque como ele é feito à mão, e a gente sabe que é feito à mão, não tem por que não sair um pouquinho tortinho, um pontinho desalinhado, que isso faz parte também do trabalho. Tem a beleza do feito à mão. É. É verdade. Aí você vai fazer toda na volta. Toda a volta. Eu vou mostrar uma peça já mais adiantada, só que antes eu vou mostrar o recorte que eu disse que era importante deixar aquela margem de três centímetros e meio, porque eu faço isso. Deixa eu pegar o molde novamente, vocês lembram que no início do programa eu mostrei esse molde, que eu tenho essa ondulaçãozinha aqui, é mais ou menos essa referência que eu vou usar para cortar a parte superior da bolsa. Tá. Tá? Que é mais ou menos isso. Aqui eu não vou usar o molde, vou recortar para vocês verem assim, ó. Você vai arredondar? Vou fazer umas ondinhas assim, olha. Tá vendo? Até o final. E vai ficar toda meiga. Vai ficar bem... É um detalhe, né? Um charminho a mais, vamos dizer assim. E trabalhar com feltro é tão gostoso. É uma delícia. Porque ele é versátil, você não precisa... E dá para fazer bastante coisa, né? E as cores? Ai, cada cor. A gente vai nas lojas, a gente não sabe o que a gente escolhe. Lançou agora uma variedade com estampo, a poar. Ih, aí você fica louca. Com cores delicadas também, que às vezes você vai dar uma lembrancinha de maternidade, quer usar uma cor mais suave. Tem lá. Tem também, né? Feito esse recorte, eu vou já mostrar uma peça mais avançada. Eu aproveitei aqui, olha, já fiz um alinhavo também, já fiz o caseado, e vou continuar essa parte de novo para vocês verem como faz. Tá. Para a gente terminar a base, né? Que bom que você voltou, viu? Ai, fiquei tão feliz. É porque às vezes a gente tem os dias, assim, com algumas atividades para fazer, às vezes não dá, mas eu estava torcendo para vir para cá. E eu? Eu vejo minhas amigas e falo, e eu? Não vou? E eu estou aqui, ó. Você está aqui. Eu estou aqui hoje. É sempre bem-vinda. Muito obrigada, viu? É sempre um prazer mesmo, porque a gente, quando gosta do que faz, e aí a gente fica no lugar onde todo mundo faz o que a gente também gosta, aí fica muito bom. É só alegria. Eu gosto. E desde que a gente chega aqui, já é alegria, né? Porque você já é recebida com carinho, aí você passa pela maquiagem, é outro carinho, aí você vem. O Anderson, nosso maquiador, que todo mundo vem aqui, fica louco, né? A gente fica bonita no dia, né? A gente fica bem bonita. Vou mandar um beijão para ele. Beijo, Anderson. Anderson. É o rei da mulherada. Olha, aqui, eu já pego todas as camadas juntas. Por isso que eu não fiz o alinhavo nas laterais, porque eu vou fazer o ponto aqui. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Você vê, não precisa de máquina de costura. Não. Você senta numa tarde lá. E fica lá e faz. Eu acho que assim, depois da prática, uns 40, 50 minutos, você já fez essa bolsa, sabe? E com todo o capricho, dá para caprichar. Ah, eu estou chegando numa etapa que eu gostaria de mostrar. Sim. Porque, às vezes, as pessoas fazem o caseado e falam assim, nossa, terminou a linha na metade do percurso. Como eu faço? Então, a gente pode fazer o acabamento assim, olha. Eu virei a peça aqui, eu vou voltar esse ponto aqui, por dentro dele, olha, Lili. Está vendo? Por dentro aqui, olha. Está dando, tá? Que é para introduzir a linha por aqui para não precisar fazer o nó. Para não ficar um nó aparente, né? Porque, às vezes, fica feio aparecer um nozinho, olha. Quando sobra, né? E não aparece nada. Nada, olha. Está escondidinho, está vendo? Ah, legal. Deixa eu pegar aqui um pouco mais da linha. Aqui, você escolheu as cores, ficou bem vivo aqui. Isso. Gostei dessa combinação. É, eu gosto. Às vezes me perguntam assim, eu uso a cor do mesmo, o mesmo tom da linha no feltro? Pode usar. Pode ser. Mas também, se quiser exagerar um pouquinho, colocar uma cor mais forte, também pode. Fica bem bonito. A gente tem que ser um pouco ousada em algumas coisas também e experimentar, porque, às vezes, não é do nosso gosto, mas é do gosto do cliente, é do gosto de uma outra pessoa que está vendo, né? Às vezes, a gente faz e fala, nossa, será que vai gostar? E sempre tem alguém que gosta. Lógico, se todo mundo tivesse o mesmo gosto, né? Não ia ter uma graça. Não ia nem graça ter, é verdade. E aí, o bacana também é fazer uma diferente da outra. Você fez uma com a base, mas aí, na outra cena, muda um pouco, né? Faz uma outra, um outro desenho, muda a posição da paisagem. Da paisagem. Eu sempre brinco, eu falo que a gente tem que ver além da paisagem, é a verdade. A gente tem que olhar uma coisa, mas a gente pode ir além dela, para não seguir muitos moldes. Não, e o legal é que, a partir de uma base de um molde, que a gente tem tanto molde na internet também, você pode mudar, pegar a base e modificar do seu jeitinho. E o seu jeito é que vai fazer você não copiar o do colega, né? Então, Roberta, eu vou aproveitar que você está arrematando aí, vou falar da Editora Minuano, que é a editora que você sempre participa, faz um trabalho mais lindo que o outro, nas edições. Então, eu queria dar uma dica de amiga aí, para você que está assistindo a gente, que a Editora Minuano está, assim, com dicas, sugestões maravilhosas nas edições de feltro. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, vou folhear, para você ver, aqui nessa edição de feltro especial, olha, de Natal, com a Valkyria Climeica, uma ideia melhor que a outra, mais linda que a outra. E também, você não precisa nem se preocupar, que sempre a preocupação é com o molde, não precisa ficar preocupado com o molde, que já pensando em você, para facilitar a sua vida, a revista já vem com o molde em tamanho natural. Então, assim, é muito prático, você tem várias ideias na mesma revista, olha, uma mais linda que a outra mesmo. E ainda com o molde em tamanho natural, você já sai fazendo mesmo. Então, olha, é uma ótima dica da Editora Minuano, então você tem que correr para a banca, corre aí para a banca mais perto da sua casa, ou entra no site, no www.edminuano.com.br, ou também você pode ligar lá para a Editora Minuano, que é aqui, na 0 Operadora 11, em São Paulo, né? 3279-8234. Então, adquira já a sua revista, que vale a pena. A minha já está aqui, que está toda caprichada. Bonita, né? Linda. E é bom que você já com o molde em tamanho natural, você já sai fazendo, e já sai vendendo, já sai lucrando, já sai feliz, e fica tão bonito. É um trabalho mais lindo que o outro. E nessa época, a gente faz, vende muito, então vale a pena comprar a revista. É, então para o Natal, você que está aí, já aproveita para fazer, tem boneco, tem baleiro, painel, com Papai Noel, então, assim, muitas sugestões bonitas mesmo. Vale a pena, quem não tem ainda, é só correr. E também a facilidade de comprar pelo site, então é só, vamos lá então. Vamos continuar? Vamos, vamos. Olha, feita aqui já a base, eu vou cortar duas tiras para fazer a alça. Tá. Na verdade, são duas tiras para cada alça, porque para reforçar um pouquinho o feltro, o que que eu fiz? Cortei duas tiras, e grudei uma na outra. Aqui eu usei a cola silicone líquido, mas você pode usar cola quente, se você tiver na sua casa também, tá? Então, para decorar essa alça, aqui eu já tenho uma outra decoradinha, eu vou usar a cianinha, ou o que você tiver na sua casa, né? Cianinha eu acho lindo, essa é de veludo, então, a mais charmosa ainda, olha que delícia que é, tá vendo? Tem várias cores, então a gente pode deixar o trabalho bem bonito. Eu ponho cola na cianinha, algumas pessoas me perguntam assim, eu posso colocar cola direto ali na alça, fazer um risco aqui? Não, né gente, porque senão vai borrar, vai sujar, e quando a cola cai, dificilmente você consegue tirar. E você fica mais segura fazendo assim. Fica aos poucos, aí você vê se a linha está reta, né, se colocou direitinho, se não tem nenhum fiozinho sobrando, o acabamento, ele é importantíssimo num trabalho como esse, né, você tem que fazer as coisas com muito capricho. E se não for cianinha, o que mais que ela pode colocar? Uma fita, um bordado, é, inglês, passamanaria, rendinha, o que você tiver lá. A imaginação, ela funciona nessas horas, quando a gente tem uma porção de materiais na nossa frente, e começa a ver qual fica mais bonito. E aproveita. A gente que é artesã, ou que gosta de artesanato, a gente tem muita coisinha guardada. Ganha um presentinho, tira a fitinha, guarda. É assim, não é? Aí aquela fitinha, um dia você pode usar para fazer a decoração. Todo mundo que eu conheço, os artesãs, as nossas amigas, é sempre assim. Guarda tudo, né? Guarda tudo. Então, licença, eu vou pegar a fita, né? Isso que serve, não é? Porque a gente olha e a gente desperta aquela coisa do... Ah, isso aqui vai ficar lindo naquela peça que eu pretendo fazer. E é assim que exercito a criatividade. Outro dia me perguntaram, nossa, você é criativa? Como é que você aprendeu? Ninguém aprende a ser criativa, a gente desenvolve. Desenvolve. Então, assim, com o material, às vezes eu faço um dia assim, onde eu coloco um monte de material na minha frente, é a partir daquilo que eu crio uma peça. Nem de um molde em si. Tá tudo aqui. Para poder exercitar. Bom, feito isso, olha, agora eu vou colocar a alça. Agora eu vou usar a cola quente. Porque a cola quente, ela é melhor para peças... O feltro, o feltro. É, eu gosto muito da cola quente, assim, quando eu coloco uma peça cheia, na cheia, ou então quando eu quero que grude com mais precisão. Tá. É, porque aqui é uma alça, a gente vai colocar peso dentro dessa bolsa, então ela tem que estar muito segura. Ah. Né, ó. Coloco aqui. É só encaixar entre um feltro. Encaixei aqui o outro. Olha só, vou mostrar aqui. Tá vendo, ó? E aí aqui, a outra, eu faço a mesma coisa. do outro lado, sigo esta mesma referência para colocar do outro lado. Tá vendo, gente, que facilidade, não precisa nem costurar, você vai com a cola quente. Nada. É aqui, ó, nesse caso, se eu quisesse fazer a bolsa inteirinha colada, eu poderia. Poderia. Tá? Mas fica bonito, né, com esses pontos. Fica. Ah, um ponto no feltro é um charme. Olha, aqui eu já tenho toda a bolsa pronta. Tá. Ah, como que eu vou decorar? É rápido e fácil. Eu tenho aqui alguns tecidos estampados, às vezes a gente fala assim, nossa, o que eu vou fazer com esse tecido estampado, né? Eu vou recortar. Olha, eu recorto aqui do tecido, bem direitinho. É tecido círculo, né? Isso, olha. Olha que estampas diferentes e bonitas. Então, eu vou criar uma cena. Então, tem vários tecidos que você pode usar. Aqui, deste paninho aqui, desse tecido, eu já cortei a princesa com o seu cachorrinho e o castelo, que eu vou colocar aqui, olha, naquela cena mais distante. Pode usar cola quente ou silicone. Lembrando assim, a cola sempre empolga a quantidade, porque se precisar, eu reforço. Porque, às vezes, a gente coloca muita cola e aí, quando vai colocar a figura, a cola vaza e aí mancha, né? Tem que tomar bastante cuidado. Aqui, eu vou colocar assim. É, não encharca, né? Põe bem devagarinho. É, põe um pouquinho, espalha. Tá vendo? Vai grudando. É o castelinho da princesa. Castelinho. Aqui, eu vou colocar a princesinha com o seu... Essa princesa pode ser a princesa Laura, que hoje eu tô toda feliz que o meu afilhado veio me visitar. É mesmo? Ele veio ver a madrinha trabalhar. Ah, que bom! Lindo, que é o meu príncipe, o Pedro. Lindo, a madrinha te ama, viu? E veio a princesa Laura junto com ele, que é a irmãzinha dele. Então, vamos fazer em homenagem a... É a princesa Laura. Princesa Laura. Eles estão aqui, nos bastidores, estão assistindo aqui. Eu tô toda feliz. A mãe deles, a Renata, é um beijo pra todo mundo. Estão toda feliz. Mais ainda. Que bom! Olha, tá vendo? Colei aqui. Aí, eu vou fazer a cena. Já colei, deixa secar. Tá. E aí, eu vou usar assim. O que eu tiver de retalho, não precisa ser um tecido ou um feltro muito grande. Pode ser tecido, feltro, no caso. Vamos montar uma cena aqui. Aqui, eu vou colocar uma árvore, faz de conta que ela tá passeando na floresta procurando o príncipe encantado. Essas coisas. E aí, você solta a imaginação. Imaginação. Aí, eu vou colar assim, ó. Olha, gente, que legal. O feltro com poá. Olha, óleo de estrelinha. Lindo. São lindas as estampas. A gente fica realmente enlouquecida com tantas possibilidades de uso. São mais de 20 estampas no mercado. Os lançamentos, né? Nossa, a gente fica encantado. Olha, faço a sobreposição. E aí, o que você tiver, fita, botão, pra complementar. Pode colocar. Olha, coloquei aqui. Eu acho muito bonito aquelas perolinhas, né? Sabe as pérolas pequenininhas que vem já... Sei, aí você já compra por metro, né? Por metro também, fica bonito. Existem as adesivadas, ou as que não tem adesivo, mas você pode usar o silicone, que também dá certinho pra colar. Olha, aqui eu coloquei o tronco da árvore, agora umas graminhas. Aí, você vai usando a imaginação. E se as crianças estiverem por perto, podem ajudar na composição. que elas podem ajudar mais ainda. É, mãe, põe pra cá, põe pra lá. É, elas podem opinar. É sempre importante, porque se é uma peça pra elas, é claro que elas têm o prazer de receber como um presente, mas assim, podem ajudar a fazer. Mais prazer ainda vão ter de fazer uma coisa pra elas usarem. Isso, aí chegar a noite, pai, eu que fiz, mãe, né? Ai, é tão bonitinha, isso. As minhas alunas, eu sinto muito orgulho delas. São pequenas, mas são gigantes. São, né? São. Você sempre fala delas com carinho. Vale a pena, né? Vale, vale. Olha que graça esse botão. É uma coroa. Tá vendo? Eu vou aplicar essa coroa sobre a coroa mesmo da princesinha. Então, aí você começa a colocar tudo que você tiver lá na sua casa que possa enfeitar. Aí eu coloco aqui passarinho, borboleta, o que você tiver lá. É claro que quando a gente cola um botãozinho tem que esperar o tempo da secagem. E se for pra criança muito pequena, eu sugiro que vocês preguem esses botões com linha aí bem preso porque a criança é curiosa, gosta de mexer pra não correr o risco, né? Então, aqui... Uma coisa que eu ia te perguntar também, pra lavar, porque eu não sei, aí você que é expert vai me falar, pra eu lavar uma peça assim em feltro tem que ser com água fria, né? Não pode ficar com água fria. Não pode torcer, não coloque na máquina, né? Tem gente que coloca, não pode. E assim, normalmente quando eu lavo uma peça de feltro, eu estendo no varal encharcada mesmo e deixo secar até cair a última gotinha mesmo, sabe? Porque assim, não posso pôr prendedor porque o prendedor vai marcar a peça. Então, eu coloco no varal mesmo assim e deixo lá, secando. Mas torcer não, não. Porque senão você vai criar bolinhas, essas coisas que, na verdade, com o tempo, a gente faz uso da peça, ela desgasta, é natural. mas não vamos estragar uma peça tão bonita, né? É importante saber ainda, a criança que vai usar, vai sujar, a pessoa vai na escola, suja o chocolate. Suja, às vezes cai o dedinho de chocolate, é verdade. Né? Olha, aqui eu coloquei uns coraçõezinhos, vou colocar pra cá. Vou mostrar que eu cheguei. Olha, eu bordei aqui umas folhas, tá vendo? Com a linha verde, mais escura, como se fosse um Vzinho, uma letrinha V, só pra mostrar o acabamento. É. Aqui coloquei mais uma cianinha, no castelo também uma graminha, um caminho, enfim. A cena está toda feita aqui e a bolsa ficou num resultado muito bonito, colorido. Ah, ficou linda. E aí você pode usar o tecido que você tem na sua casa e criar a cena que você quiser. E eu amei. Se for pro menino, você faz outro... Olha, faz outro... Outro motivo. Outro motivo. Olha que interessante esse tecido aqui, olha. De monstrinhos. Os meninos vão adorar se a gente fizer uma bolsa com um monstrinho. Também tecido circo. É. A gente pode usar a variedade dos tecidos pra criar a cena que os meninos vão adorar. É. Um personagem que a criança gosta bastante. Não é? Aí você usa a criatividade. Exatamente. E eu sei que você também tá dando oficina, você faz workshops. Eu faço, eu participo. Em condomínios, gente. Isso, eu vou no grupo. O grupinho das meninas, das crianças ou de senhoras, enfim, que quiserem ter uma atividade à tarde no seu condomínio, no seu prédio, pode me chamar que eu faço essa oficina com as crianças e com os adultos. Eu nos grupos e tenho um horário pra aula. Não, e esse trabalho é bem legal. Você não quer sair de casa, não quer sair lá do seu prédio, seu condomínio? Eu vou ter vocês. É só ligar pra Roberta. Então, tem também no nosso site lá, além da lista de materiais, os moldes, o passo a passo por escrito, todos os contatos da Roberta, que ela é arte educadora, é artesã, nossa, trabalha com feltro, com EVA. Aí você quiser entrar, estar em contato com ela, é só ligar. Obrigada. Quem fizer essa bolsa linda, assim como vocês fizeram com o ursinho lá, o arteirinho, né? Manda foto pra gente, né? Manda foto, faz essa bolsa linda, tira a foto, coloca lá na página do Facebook, tá? Que a gente adora, adora ver o que vocês fizeram. É verdade. Esse que é o objetivo do meu. É o resultado do nosso trabalho também, né? Isso também, eu fico super feliz. Nossa, muito? É? Muito. Agora eu vou mandar os nossos beijinhos. Eu vou mandar os nossos beijinhos agora. Fica aqui. Tô aqui, tô aqui. Eu quero mandar beijo muito especial pra Júlia Paixão, que é de Mogi das Cruzes, a Sueli Araújo, do Rio de Janeiro, e a Claudete Cetani, de São Paulo. Júlia, Sueli, Claudete, olha, um beijo muito especial, viu? Vocês deixam a gente muito feliz com os comentários, com o carinho. Continuem acompanhando a gente, dá sugestão, gente, escreve pra gente, ah, eu quero ver mais feltro, eu quero ver mais EVA, madeira, porque a gente lê tudo, responde tudo, viu? Quer ver a sua opinião? É isso aí. E agora a gente vai ficando por aqui, a gente vai se encontrar, com certeza, no nosso próximo Arte Que Faz, e olha, fica sempre ligado na gente, que sempre tem novidade, o melhor do artesanato pra você, ó, e também entra lá no nosso site, fica sempre ligadinho na gente, pra você ver os kits, as novidades que a gente coloca lá, tá bom? Um beijão, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí 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 E aí